Bem-vindos ao canal Procopio Será que elas sabem aonde fica meu dormitório? Oi, é, eu tô procurando meu dormitório Vocês conseguem me dizer onde fica? Mas é claro Vem comigo Amiga, me espera no pátio daqui 5 minutinhos que eu tô lá, tá? Claro, até depois, novata, a gente se fala Até Então, qual é o número do dormitório que deram pra você? Ah, o número que me deram foi 213 Oh, 213? Então é você que tanto falaram sobre que era a garota mais sortuda dessa escola Ué, mas por quê? Pelo visto você não tá sabendo mesmo Do quê? Digamos que você tá indo pro quarto dos garotos mais famosos da escola E quem são eles? Os garotos que chamamos são os bad boys Ah, eu não me importo com isso Eu não sou aquele tipo de garota que fica se importando com garotos só porque são bonitos Então, pra mim dá de boa Ah, você tá falando sério? Você é a primeira das garotas que eu ouço falar isso aqui da escola E eu nunca tinha ouvido essa garota falar e agir como você antes Sim, eu tô falando sério De verdade Aliás, por que eu não estaria, né? É, realmente concordo com você Nunca pensei que fosse encontrar uma garota assim como você Por aqui antes Uma garota estudiosa, inteligente, charmosa, linda e simples e comum como você antes Quase igual a mim Mas somos diferentes um pouco Sim, com certeza Disse eu não tenho dúvidas Então é esse o quarto 213, né? Nem parece ser dos bad boys Normal, depois você acaba se acostumando com isso Bem, eu vou indo nessa então Depois a gente se vê? Claro, por que não? Nada não Eu pensei apenas que iria reagir igual as outras garotas Ah não, que nada, porra Eu e a minha amiga não levamos as nossas amizades a esse ponto de vista Você acaba brigando por causa de garotas Somos um pouco mais diferentes A gente dá mais valor pras amizades do que relacionamentos que duram um pouco Ah sim, que bom saber disso Se quiser pode se juntar a gente Opa, claro E até, depois a gente se vê Ok, até Qualquer coisa eu estarei junto com a Isa, pelo corredor ou pelo pátio Ok, o meu nome é Sammy Qualquer coisa nos encontramos lá Ok, até O quarto não parece ser nada de tão especial ou diferente dos outros assim Vou dar uma olhada a mais e ver aonde ficam as coisas por aqui Sinto o cheiro de uma pessoa diferente Eu não tenho tempo de verificar Os garotos estão me esperando pra praticar esporte Talvez seja a empregada Que estranho, eu pensei que tivesse alguém aqui Foi só impressão minha Bem, vou cuidando das coisas por aqui Arrumando as minhas coisas primeiro É, foi um bom treino E vocês estão sentindo a mesma coisa que eu? Sim, eu senti o mesmo aquela hora que eu vim buscar Fico agradecido pelos biscoitos que está fazendo pra nós Mas não acha que foi indelicado demais entrar sem nossa permissão? E ainda mais na nossa ausência Não é muito ousada? Hum, pelos biscoitos que ela fez Ela pode sair perdoada O que foi gatinha? Por acaso a gente deixou você sem palavras Por ter te pego no flagra? Na verdade não Eu apenas estou surpresa em saber que vocês Que são os garotos que as meninas chamam de charmosos aqui na escola Os tais bad boys Ah, é, claro que somos nós Quem mais seria senão a gente? Ah, eu achei que eram diferentes Por acaso você está dizendo que a gente é feio? Não, mas também eu não sou fã de vocês Pra início de conversa, né? Porque pra mim vocês não são bad boys São apenas alunos normais Então o que faz aqui em nosso cão? Na verdade é o nosso dormitório Agora que fui transferida pra cá por mera coincidência Então eu tenho todo o direito de ficar por aqui Mas caso se sentirem incomodados Eu não terei culpa A diretoria não irá mudar nada de qualquer jeito Eu não falei nada Mas bem que se tornou ousada pra vir falar comigo desse jeito Apenas tome mais cuidado com o que faz Ou fala Senão Não irá durar muito tempo aqui Só digo o mesmo de você Se você acha que eu tenho medo de você Tá, é muito enganado, queridinho Bem, eu espero que gostem dos biscoitos Eu fiz como boas-vindas E também agradecimento por se comportarem bem diante de mim Claro que nos comportaríamos diante de uma dama como você Não importam as circunstâncias Não a faremos nada de mal Ao menos que precisássemos de uma autodefesa Olha, falei isso por você, viu? Porque eu não tô afim de aguentar garotinhas chatas Pegando no meu pé hoje Ah, obrigada pelo seu elogio Mas eu não sou dessas e sei muito bem ao que se refere Agora, se me derem licença, eu espero que gostem dos biscoitos Eu fiz pra vocês Como boas-vindas, né? Esses biscoitos já tô comendo faz tempo E eu achei eles deliciosos É, até que são deliciosos E você, não vai experimentar? Não, valeu Por acaso você tá com medo dos biscoitos te pegarem? O quê? Não Não Ahahahahahah Tô vendo que ele é o amigo mais diferente entre vocês, né? Sim, mas já é de costume, ele sempre foi assim. Entendi. Mas quem sabe você nos agrade mais fazendo mais biscoitos deliciosos. Eu não tô aqui pra agradar, mas quem sabe eu pense na opinião de cada um de vocês. Ela é uma garota meio ousada demais pra ser comum, cê não acha? Sim, eu concordo. Mas agora que ela tá aqui, a gente não pode se acostumar tanto assim. O Léo não reagiu bem à presença dela aqui. Hum, vai lá saber o que ela vai fazer em relação a isso. É, vai lá saber, mas a gente tem que tomar o maior cuidado pra não acontecer o que já aconteceu antes. Entendo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Já deixaram o like aí no vídeo? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. E vocês vão ter que responder aí nos comentários pra não mandar um coração, hein? Pizza ou hambúrguer? O que será que essa garota faz aqui? Deitada assim, dormiu tarde demais pra ir pra escola? Vamos nessa. Mas cadê a garota nova? Até esqueci de perguntar qual é o nome dela. Vamos logo, vocês querem saber onde tá a garota ou querem levar falta no lugar dela? Ah, deixa pra lá. Esquece. Vamos nessa, rapaziada. Primeiro dia de aula sem se atrasar. Otávio. Presente. Ricardo. Presente. Ai, eles continuam cada vez mais lindos. Ei, cadê o Christian? Tá faltando ele. Ele não é de demorar. Christian. Hã? Presente. Professora, a nova garota faltou porque teve que ir pra enfermaria. Ficou doente em pleno primeiro dia de aula. Mas logo daqui a pouco, talvez ela apareça. Siga. Siga. Os meninos já saíram? Nossa, acordaram cedo demais. Que estranho. Ou será que eu que... Ah não, eu tô atrasada. Ai, logo no meu primeiro dia de aula. Com certeza eu já perdi meu primeiro horário em pleno primeiro dia de aula. Professora. Sim, sou eu mesma. Hã? Ah, mas... Sim, obrigada professora. Ela é tão linda. Nem se compara com as outras garotas daqui. Com certeza deve ser a novata. Mas por que ele faria isso por mim? Será que ele quer me chantagear? Não pode ser. Que ele esteja tramando alguma coisa. Então foi ela? Por que como um garoto como o Christian teria coragem de informar isso por ela? Essas meninas invejosas. Ah, por isso que nenhum dos garotos querem elas. Por que essa garota teria amizade com o Christian? Deve ter alguma coisa de errada por trás disso. Com certeza ela deve estar chantageando ele. Por que será que ele fez isso por mim? Muito estranho. Mas, querendo ou não, ele foi gentil comigo. O quê? Mas o Léo não é de fazer uma coisa dessas? Ou será que seria? O Léo não é de fazer uma coisa dessas? Com certeza, absolutamente não. Ele nunca nem fez isso pelas próprias namoradas que já teve. Imagina isso. Por que ele faria isso por mim? Oi, meninas. Ah, oi, Sami. Oi, Sami. É, pois é. Tô tudo bem com você, Isa? Ah, estou bem. Por que a pergunta? Parece meio... Pensativa. Ah, não, não. Eu só tô pensando o que vou comer no intervalo hoje. Ah, é verdade. Eu tava pensando nisso também. Oh, vocês duas só pensam em comer, hein? Não é que eu só penso em comer, é porque já tá na hora do intervalo. Só isso. E você? Não pensa também em comer? Penso, mas não exagerado assim como vocês. Mas eu nem comi ainda. Ah, já tinha pensado já, igual essa daqui. Eu entendi. Isso aí vai dar ruim. Espera, tem coisa de errado que não tá dando certo. Ai, socorro! Ah, eu achei super divertido, e você? Eu também, ela é super legal. Vocês não cansam de falar daquela novata? Claro que não, Sami. Ela é tão... Chata e estranha. Não sei por que vocês ficam falando dela. Ela pode ser uma garota em que não se confia. Como as outras. Por que você odeia tanto ela, Samiri? Você nem a conheceu pra ficar falando isso. Por acaso, você tá com ciúmes do Christian? Só porque eles estão no mesmo dormitório? Fala sério, é claro que não. Sei que eu não sou de desconfiar tanto, assim, de outras garotas. Na verdade, você não desconfia nem um por cento. Tudo por causa que o Leo não dá atenção a elas. Mas só foi o Leo ajudar ela pra não levar falta que você ficou assim do nada. Samiri, admite, você tem uma quedinha pelo Leo, não é? Vou sair daqui. Vocês só falam besteira. Bem como que era se imaginar. Samiri tá caidinha pelo Leo. Mas e se ele não gostar dela? Bem, amiga. Isso o coração dele decidirá. E isso é coisa deles. Não vamos nos intrometer nisso. A Samiri luta artes marciais. E se ela se irritar com a Samiri? Você acalma. A gente vai dar um jeito nisso, amiga. E com certeza ela não vai fazer isso. Concordo. Deve ser negatividade demais da minha cabeça. Pelo menos não tá pensando em comida, né? Falando nisso, até que bateu uma fome. Ai, pra que que eu fui falar? E aí, amiga. Mas você tá sabendo que o irmão dela tá gostando da Samir? E o pior, que eles são da mesma sala. É, mas tudo depende dela. De qual dos dois ela vai ficar. Como assim, os dois? Não tá sabendo que tá rolando as sofocas aí de onde um dos bad boys está afim dela? O quê? Não! Como pode isso? Como assim? Só tá rolando essa hipótese por aí. Dizem que o Leo e ela viraram amigos, aparentemente, agora. Por que não perguntamos isso pra ela hoje de manhã? Por que a fofoca só veio se espalhar à tarde? Então não sabemos se é verdade ou não. Serve apenas de hipótese. Eu preciso até irmos perguntar pra ela amanhã pra saber se é verdade. Hum, entendi. Uhum. Aí, a gente precisa conversar com você. Por acaso você andou usando algum poder pra enfeitiçar ou chantagear o Leo? Quê? Eu não. Por que eu faria isso? Ai, não se faz de besta. A gente sabe que todas as garotas são afim dele. Até mesmo você pode ter usado o seu poder pra hipnotizá-lo. Ou sei lá. Ai, garotos. Eu realmente não sei do que vocês estão falando. Vocês acham que eu fiz isso por causa da aula de hoje que ele disse por mim que eu fui à enfermaria? Até mesmo ela sabe do que estamos falando. Realmente foi porque eu pedi a ele pra fazer isso. E por que ele faria? Ah, com certeza pra não comer meus biscoitos em troca. Ah, nossa. Mas eles não são ruins. Sei não. Essa história tá mal contada, hein? Hum? Hum. Ah, não. Eu deixei no forno. Eu ainda acho que essa história tá muito mal contada. Ai, finalmente eu cheguei a tempo. Por causa disso aqui. Vão querer um pedaço? Claro, nem precisa perguntar. Você fez um bolo igual eu pedi. Como adivinhou que eu tava com fome mesmo dessa vez? Podem comer. Fiquem à vontade. Até que enfim apareceu, hein? A gente tava exatamente aos momentos atrás falando de você. Não importa. Contanto que não sejam coisas que estão sendo reveladas sobre mim. Ei, não vai comer o bolo? Vem experimentar. O bolo tá ótimo. Não está nada mal. Até que foi bem na cozinha. Ah, muito obrigada. Eu farei mais pra vocês de vez em quando. Não tanto pra não encher demais. Você só sabe falar besteira. Por que fez aquilo por mim? Nenhum outro garoto com certeza teria feito o que você fez. Não há nenhum problema nisso. Estaria sendo mal educado em não ter feito aquilo apenas. Mas não pense que estarei fazendo sempre isso só porque sou educado. Só aconteceu por falta de costume. Foi sem querer. Não foi de propósito. E assistiu o anime também? É, bem. Isso aí já foi erro meu, né? Mas mesmo assim, valeu. Já falei que só fiz porque deveria ser feito. Assim como você mentiu para os outros garotos sobre mim. Não querer revelar. Ah, também foi por apenas educação. Não porque eu não queria que soubessem a verdade. Então estamos quites. Eu te conselho a ir dormir. Eu te digo o mesmo. Não sou eu quem vai se atrasar. Por que será que com ele eu fico toda sem jeito e meu coração fica acelerado? E fazer aquilo por mim? Ele é tão diferente quando está comigo e quando está na frente dos garotos. Quem você pensa que é para estar mexendo com quem não é seu? Eu não sei o que você está querendo dizer. Mas caso se refira aos bad boys, eu não tenho nada a ver com eles. Não ouça bem aqui, ô garotinha. Ela já ouviu o suficiente de você, não acha? Agora deixe a menina em paz. Ok, ok. Mas o que ela sua para você é protegê-la desse jeito, Leo? Nada, apenas uma colega de quarto. Em que se você mexer com ela de novo, se verá comigo. Ok, eu sinto muito. Por que você fez isso? Apenas porque eu não queria te ver com um grande arranhão no rosto. Ah, você é... Pensa que eu não sei me defender? Claro que eu sei que você sabe se defender. Mas não vai precisar enquanto estiver por perto. Não sei o que está dando em mim. Não sei por que é protegido desse jeito. Minha amiga, o que aconteceu que você está com essa cara de raiva? É claro que eu estou. Bom, na verdade, mais ou menos. Porque eu não queria que ele te defendesse daquele jeito, né? Não, mas também... Ah, esquece. Agora todos irão falar de você e o Leo. Ah, eu não tive escolha. Ele que quis me proteger. Não fui eu que pedi. Por que até de madrugada acho ela linda dormindo? Eu não sei como é que eu tive a ideia de protegê-la. Por que será? E aí, cara? Aprofundado nos pensamentos? Ah, e você? O que faz aqui? Queria te ver apenas se estava bem. Porque já está sabendo... É, já sei do boato que a escola pensa que eu e a Sam somos namorados. Mas isso não me importa. Cara, admite. Por acaso você está apaixonado por ela? Ah, e por que você veio com essa pergunta? Porque desde quando ela chegou aqui, você anda muito diferente. E você poderia ter muito bem tirado ela do nosso dormitório, mas não quis. E ainda por cima fica protegendo ela demais às vezes. Não, não é nada. Apenas vocês que estão tomando conclusões precipitadas. É, talvez. Mas cara, se estiver realmente apaixonado por ela, não é nada demais. É normal. Aliás, o Otávio também está apaixonado pela Milena, então não tem problema. Me deixa! Você não manda em mim. Você não manda em mim. Sai daqui! Eu não gosto de você! Você ouviu esse barulho? Ouvi, parece ser a Sam. Sim, eu ouvi a voz dela. E ela parece que está precisando de ajuda. Ah, e aí, meninos? Sai da frente, Katelyn! Ah, claro que eu vi ela. E eu sei onde ela está. Então diz logo onde ela está. Não, ao menos que você me prometa que nunca mais vai proteger ela. Me diz logo! E se por acaso eu não disser? Eu te obrigo. Ela está no corredor 7, sala 47. Nesse horário, essa sala está vazia. Com você, a gente resolve depois. Me deixa, Ian. Eu não sou nada sua. E nunca serei. E nem de ninguém. Você ama mesmo, Léo? Hã? E se eu amasse? O que você tem a ver com isso? Ah, nada. Apenas que eu acabaria com ele por sua causa. Então venha. E seja o homem suficiente para falar isso na minha cara. O quê? Léo! Você está bem? Não se preocupa. Tipo, vai ficar tudo bem. Principalmente que você está ao meu lado agora. Você é meu borda-costas por acaso? Sim, eu sou. E eu estou aqui para te proteger. Ora, seu! Léo, por que você está fazendo isso? E por mim? Não me pergunte coisas que eu não sou capaz de responder. Léo. Léo. Por que virou meu guarda-costas? Não sei. Por acaso, você é... Eu não sou capaz de responder a sua pergunta. Mas meu coração é teimoso demais. E sempre irá... Te responder. Sou Camille. Sou Camille. E sou uma sereia. Hoje eu estou muito nervosa. Porque eu descobri uma coisa que pode mudar totalmente a minha vida. Esse é o Bill, meu melhor amigo desde sempre. Não pode pegar boy comprometido. Olha quem fala. Só diz isso porque tem um boy magia. Não é bem assim. O que isso quer dizer? Eu estou grávida, Bill. Meu cérebro deu bug. Você está no ensino médio! Isso é apenas uma observação. Uma observação de como você estragou a sua vida! Melhor eu falar com ele? É o último dia de aula dele! Se tu não for, vai eu. Você o encantou. Confessa. Não é porque eu sou uma sereia que saio encantando, né? Só vai. Vai logo! Você é o cara! Não, você que é... Não, você que é o cara! Não, é você! Esse é o Zeke, meu namorado. E esse é o Johnny, o melhor amigo dele. Boa sorte, mano! Falou, gatinha! Não pode tocar! Fenas surtadas, né não? Tenho uma coisa pra falar com você. E eu tenho duas coisas. Então conta primeiro. Uma é boa e a outra nem tanto. Fala logo, cabeção. Eu vou fazer universidade em Harvard. E eu acho melhor a gente terminar. O quê? Tipo, eu vou ficar cinco anos no exterior. E eu não quero prender você, sabe? Você é tão novinha. Sei. A gente namora desde que você tinha doze anos, cara. Tô entendendo. Eu quero que você tenha suas próprias experiências. Porque você quer ter experiências, né palhaço? Ah, não é isso, poxa! Fazemos assim. Daqui a três anos eu te levo comigo. E eu passo. Não se preocupe, boa sorte. Ah, vai ficar de birrinha agora. Me diz, o que você quer que eu faça? O que você queria contar? Eu ia te pagar um açaí de presente pela formatura. Mas agora eu vou pagar pro Bill. Ai, Camille. Não poderia obrigá-lo a assumir um filho. Ele tem outros planos. Eu respeito a vontade dele. O que vai fazer agora? Eu andei pesquisando. E esse bebê será bem peculiar. Já que o Zeke é o filho de Hades. De repente, eu vou deixar esse híbrido com o meu povo. Tem certeza? Eu não tenho certeza de mais nada. Oito anos depois. Exatos um mês e meio pro Bob completar oito anos. Esse é o Bob, a minha cria. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Acorda. Mãe, vamos. Me deixa em paz. Mãe, eu preciso tomar café. Eu já me arrumei, olha. Ninguém merece, hein, menor. Mãe, eu sou adotado? Não, de onde você tirou isso? É que a Nanda disse que eu não pareço com você. E que eu não posso ser filho do pai Bill. Como assim? Ela disse que o pai Bill é uma menininha. E que o pai Bill tava beijando o tio Rory. Escuta a sua mãe, ok? Amorzinho, tu me acordou às seis da manhã. Quer a prova maior que tu é minha cria? E que tu é meu bebê e que te amo mais que tudo? Por quê? Se eu tivesse escolha, adotaria um cachorro ou um peixe. Faz sentido. Fala pra essa sua amiga deixar de ser fofoqueira, hein? Ela não é bem uma amiga. Apenas ignore e ela vai se cansar de pegar no seu pé. Mas se ela te tocar, me fala, tá? Eu vou falar direto com o responsável dela. O Rory tá vindo me buscar. O que vai fazer hoje? Procurar emprego, né, Mona? Eu não aguento mais feder a peixe. E olha que fede mesmo. Nem o meu perfumizinho tá dando jeito. Bom dia, família. Pra tu. Bora lá? Até mais tarde, amorzinho. Bye, Roryzinho. Não é por nada, amor. Não sei por onde começar. Gosto da Camille e do Bob. Mas ela precisa arrumar uma casa. Mas ela precisa arrumar uma casa. Ela tira total nossa liberdade. Camille e eu moramos juntos desde sempre. Ela está em uma fase ruim. Estamos juntos há quatro anos. Ela nunca supera essa fase. O que a impede? Quem mandou ela arrumar um filho cedo? Você é tão arrogante! Nossa! Faz alguma coisa, então. Arruma um emprego pra ela. Vou arrumar um emprego pra ela. A empresa está precisando de uma secretária executiva. Ela tem facu? Beleza. Vou cobrar uns favores. Que tipo de favores? Segredo do seu homem. Se aquela menina te encher, me avisa, tá? Prometo que vamos mudar de vida, ok? Sou uma ótima mãe. Qual foi, mona? E vendendo o meu peixe. Exatamente. Amor mal curado vira recaída. Mas ele beijou tão bem. Olha aqui, vou te dar uma surra, hein? Então o Bill não é o pai do seu filho? Não. E tu vende peixe até o seu filho sair da escola? Pois é. Me adota. Eu não sei viver sem ele por conta disso, tia. Tia, o escambau, garota! Ai, eu te chamo de tia porque eu te amo. Por acaso esse boy é seu rinho ou fígado? Então tu vive sem ele, sim. Vamos tomar uma mais tarde, tia. Vai aceitar Jesus, mona! Ai, que dia. Oi, xerri. Faz massagem. Me ajuda a escolher uma aliança pro Rory? Por quê? Vamos completar cinco anos, né? Vamos para outro nível. Falsidade! Cadê minha aliança, hein? Hein? Para com isso. Então me dá a sua aliança. Vê se cresce, tá legal? Poxa! Amanhã tu começa no emprego. Tá me zoando, mano? Começa às oito. E ainda dá tempo de deixar o Bob no colégio às sete. Ai, eu te amo! Você não é formada em administração? Não. Nem em inglês avançado? Isso por acaso está no meu currículo? Não. Exatamente. Continua a mesma. Agradeço a oportunidade. Onde você vai? Eu não sou qualificada pra vaga. Pelo contrário. Pode começar. Me acompanhe. Essa é a Julia, a gerente do setor. Essa é a toalhete feminina, senhor Johnny. Essa é a Camille. Sou o vice-presidente da empresa. Pode começar com o treinamento da Camille. Tenha um ótimo dia. Vamos pegar o seu uniforme. É sério! O peixe tinha mais de dois metros! Aí eu fui lá e capturei o bicho. Pum! E pum! E peguei ele assim! Licença, senhor Johnny. Na minha sala agora. O psicólogo disse que eu preciso me manter feliz, chefe. Olha esse uniforme! Tá me dando coceira! Você evoluiu rapidíssimo. Terminou o treinamento. Você tem um filho? Tenho. O aniversário dele é mês que vem, né? Aceita fazer uma hora extra? O que quer dizer com extra? Você entendeu. Eu não entendi nada. Você é noivo? Tem aliança e tudo, né? Sim, eu sou noivo. Fascinante! Você ama sua noiva mais que tudo nessa vida. Eu amo minha noiva. E eu mereço um generoso bônus pela sua gracinha. Você merece um bônus, sim. Assim que eu gosto de ver. Tá tudo bem por aqui? Ju, eu ganhei um aumento, acredita? Eu vou ligar pro meu amorzinho. Ele falou da coitada da noiva. Ele troca de secretária como troca de roupa. E você é imune aos encantos dele. Vamos lá fazer os relatórios. Só pra constar. Quem canta aqui, só idio! Eu tô aqui conferindo os relatórios. E você triplicou o salário da sua secretária? Eu quero um motivo. Ela é muito eficiente. Vocês estão tendo um caso? Eu vou logo avisando. Blasfêmia! Eu amo minha noiva mais que tudo. Ela é a pessoa mais linda e perfeita de toda a minha existência. E quem é a sua secretária? Eu não lembro. Ai, se liga. Tu não tá bem. Sua secretária é a Camille? Volta ao normal. Eu tô me sentindo violado, mano. Eu vou matar aquela energúmina. Eu gastei todo o meu dinheiro com minha noiva, velho. Ela não mudou nadinha. E você deu em cima dela? Teria um prejuízo bem maior sendo processado por isso. Eu quero falar com ela. A Mina é mãe, mano. Certeza que ela é casada ou sei lá. Eu não disse que... Pera, o que? Ela já é mãe? Tô dizendo, mano. O filho faz aniversário no sábado. Dia 26 de outubro é dia do meu aniversário. Grande coisa. Grande coisa. Vai, pode chamar. Se emociona não. Eu quero aumento. Eu vou demitir aquela demônia. Eu vou chamar o advogado da empresa, hein? Sabe nem brincar, Grosso. O estacionamento subterrâneo, Camille. O tempo te fez bem. Você não mudou nadinha. Esses dias eu falei de você, lembrando da sua teimosia. E da sua risada. Nosso tempo era tanto, mas sem juízo nenhum. Ah, oi pra tu também. Vem pra minha sala. Não, valeu. Já, já o meu querido chefe vai precisar de mim. Ah, eu sou o chefe do Johnny, então ele não vai se importar. Tanta coisa pra te contar, viu? Só me poupe. Precisa de alguma coisa? Tô a dois dedos de você. Tô ao isso aqui pra te beijar. Não se atreva. Ih, foi mal. Casou? Por quê? E você já tem um filho? Sim. Ele nasceu dia 26 de outubro, dia do meu aniversário. Infelizmente. E quem é o pai? Não é da sua conta. Mas é lógico que é, o moleque faz aniversário junto comigo. O pai é o Bill. O mesmo Bill? Uhum. Ele é um ótimo pai. Caramba, eu senti uma dor agora. Deseja mais alguma coisa? Não. Estava te procurando, senhor Isaac. Eu vou reclamar com o Johnny. Eu vou descontar do seu salário. Tu mereceu. Fiquei solteiro por tua culpa. Olha só, eu não tive nada a ver com isso. Eu tô falido e traumatizado. Quer ser minha terapeuta? Tu sempre soube quem eu era, né? Eu fui tão tola. Como eu pude esquecer essa tua cara tosca? Eu sou muito gostoso e lindo. Invejosa. Não falei nada por medo. Rony disse que você precisava muito do emprego. Pensei que você desistiria quando soubesse a verdade. Você tava encantado e ainda assim se importou? O que tem a ver? Um sentimento verdadeiro. Você me ama. Dá o papo reto, irmão. Vai trabalhar, Enercúmina. Vózinha dizia. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Por acaso quer que eu te demita? É apenas uma observação. E a partir de hoje não uso mais uniforme. Nem ferrando. Boca suja. Não prefere chamar seus coleguinhas? Eu não tenho colegas. Que tal a gente tomar sorvete mais tarde? Vamos sim. O Tio Rory vai também? Por quê? Hoje pode ser só a mamãe, você e eu? Tudo bem. O que eu faço com o meu Robux? Vou chamar a mamãe, pera. Mãe! Ela já vem. Olá! Vocês preferem filme de romance? Ou filme de super-herói? Comenta aí que eu vou deixar o coração. O que pensa que tá fazendo? Ele é o moço dos meus sonhos, mãe. Eu vim pro aniversário do seu filho. Quantos anos você tem, hein, garotinho? Não é da sua conta. Eu fiz oito anos hoje. E eu sou o Bob. Nossa! Parabéns, Bob. Pra você. É lançamento. Ai, fo... Não podemos aceitar. Eu posso sim. Valeu, moço. Vou devolver. Olha, é um presente, tá? Não precisa. O que veio fazer aqui? Eu já disse. Não tem aniversário e o Bill não vai gostar. Ai, que nada. Ô, Bill! Misericórdia! Oi, Bill. Então você que é o pai do Bob? Puxa, acabei de lembrar que esqueci o bolo no forno. Foi bom te ver, Zack. Ai, traíra. Eu ouvi isso, hein? O que você queria me contar quando eu fui embora? Eu, hein? Que doido. É claro que eu não me lembro. O Bob é o meu filho. Não se atreveria! Como você teve coragem. Ele não é seu filho. E não tem festa, então você pode ir embora. Isso é antiético. Tá me zoando, né? Você escondeu ele de mim. Você não tinha esse direito. Quem sentiu uma dor insuportável pra parir? Fui eu! Pensei que eu fosse falecer! Não venha me falar de direitos. Porque você é uma egoísta, sem coração. Eu deixei você seguir os seus planos. Você deveria me agradecer. Ai, sério. Você é inacreditável. Vai embora! Você sabe que isso não vai rolar, né? Eu tenho um filho e eu perdi tempo demais. Nesse passado todo se tornou um castigo. Se tivesse falado comigo, não teria passado por isso sozinha. Eu vou falar com ele. Ei, eu não disse que podia entrar! Eu sou... Ele é um amigo da família. O moleque é a minha cara, mano. Oh, isso tudo é parte do meu encanto, né? Eu sou assim mesmo, mãe. Moleque ingrato, eu te criei por oito anos! O que você tá fazendo? Jogando Roblox. Quer me ajudar? Claro. Gasta logo. Já estamos saindo. Vão aonde? Vamos sair com o Rory. Não, o Rory não vai. É claro que vai. O Rory não é nada legal. Perfeito. Podemos ficar por aqui mesmo. Sério? E adivinha, hoje também é meu aniversário. Já volto. Não precisava. Onde está o Bob? Tá lá com o Zach. Por quê? Olha, eu não quero ser chato nem nada. Mas eu mandei mensagem e ela nem tá lendo. Ela é uma sereia, né? Sereias são exatamente assim, carentes, né, mano? Elas precisam de um alvo de atenção. Certeza que ela transferiu tudo o que sentia por tu para o moleque. Se esse for o caso, é perigoso chegar no moleque. Mas ele é meu filho. E daí? Onde você estava quando ela precisava? Olha, eu não sabia, tá? Você nunca procurou, mano. É claro que eu procurei. Não procurou direito. Eu só não tive coragem de chegar nela. Por que a deixou, então? Era só uma palavra dela e eu já tinha desistido de tudo, mano. E você não seria tudo o que é hoje, maninho. Hoje tem uma reunião com as acionistas, né? Você ainda é amarradão nela, né, maninho? Que otário. Claro que eu não sou. O que você vai fazer com a Joana? Hã? Hã? Que horas são? 11h40. Ai, meu Deus, eu tenho que sair. Tu vai no menino, né? O que eu faço com a Joana, mano? Camille? Oi? Hoje eu tenho uma reunião muito importante. Você tem roupa bonita, né? Hã? Te pego às 19h. Por que você não leva a Júlia? E acabar com toda a diversão? Opa, e aí, Bob? Oi, Tio Zaki. Eu vim te buscar. A mãe disse que eu não posso aceitar carona de estranho. Mas eu não sou estranho. É sim. Então liga pra minha mãe. Por que você tá triste? São uns colegas que mexem comigo. Se liga, tu é bem forte. Você possui os encantos da sua mãe, né? Mãe, a gente diz pra eu só ignorar. Da próxima vez, dá um chute bem nas bolas. Bolas? E depois fala comigo. Oi, Zaki. Responde direito, mulher. É chefe. Bobão. Eu vou levar o Bob pra dar uma volta. Já falei com o Bill, tá? Relaxa. Mil vezes não. Vamos nessa. Ai, o bicho tá me mordendo. Ah, oi, mãe. Ele é perfeito. Não. Nunca mais faça isso. Ele é meu filho, né? Eu acabo com você. Que medo. Eu tinha me esquecido desse seu lado. Se pensar em magoá-lo, tu vai se arrepender. Olha, foi mal por tudo. Eu podia requerer a guarda compartilhada. Não. Relaxa, mano. Agora eu tenho que me arrumar. Pra quê? Eu tenho que ir na reunião com o Johnny. Ai, aquele maldito. Esse é o nosso sócio da outra filial. Sou o Thomas. Camille. Johnny, tu é um safadinho. Tu tava com a Vanessa esses dias, né? Sou a secretária do Johnny. Você trouxe a sua secretária em uma reunião importante dessa? O importante é a companhia. Pode me acompanhar, Camille? Sua secretária? Sério? Não vai falar nada, Zach? Falar o quê, Zach? A Camille é a mãe do meu filho. Você tem filho, amor? Os bilhões têm um dono, né? É muito bom, né? É verdade. Thomas é um fofo. E se eles se apaixonarem? Tá falando do quê, doidão? A Camille não tá interessada nessas coisas. É o que eu digo. Mas tu não sente nadinha mesmo por ela? Nadinha. Então, licença, maninho. Chefe, o Thomas vai pescar comigo. Eu também vou. Tá chegando o fim de ano. E com isso virão as festas da empresa. Ah, interessante. Anda, pega. Compre as melhores roupas. E compre esse perfume mágico. Você diz o 212? Exatamente. Precisa estar fabulosa ao meu lado. Nunca. E pode desapegar. Quê? Vai arrumar uma namorada, vai. Nossa, que carente. Não me abandona agora. Eu preciso de você. Não vai rolar. Por favor, preciso de você ao meu lado. Eu tô sem ar. Vai de arrasta de vez. Tu não liga pra mim, né? Sou seu chefinho, melhor amiga. Tecnicamente, o Zeke é o meu chefe. Você é um monstro. Tudo bem. Tira o dia de folga. E ainda dá tempo de buscar o Bobby. Sabe onde eu compro roupas boas? Na Glamour House, melhor loja do país. Mas tem que ter um cacho, né, mona? Tá aprendendo. Onde você vai? Vou agora mesmo. Esse preço não pode ser real. Ai. Ai, pode me ajudar? Por acaso, você quer acabar comigo? Ai, desculpa. Eu tô precisando muito da sua ajuda. Não, a gente não faz caridade. Acredito que essa loja não pertence à sua classe social. Tem um brechãozinho ali na esquina. Como é, tia? Eu tenho cash, mona. Hum. Tudo bem. O cartão não é meu. É do meu querido chefe. Tá de sacanagem, né? Precisa de ajuda? Senhor Johnny. Essa tia não quis me vender roupa. Chame a gerente. Ai, mãe. Senhor Johnny. Vamos conversar depois. Pode fechar a loja por hoje, Estela. É claro, Senhor Johnny. Eu posso ajudar a mocinha? Não. 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 Você tá sendo imparcial. Sei lá, eu não gostei dessas roupas aí, não. Então experimenta você. Como é que é, doida? Vamos, Johnny. Isso é o quê? Próximo. Tenho masculinidade forte. Vamos levar tudo. Olha, eu tenho o que confessar. Você é muito divertido. Pra ser sincero, o Zeke era radiante em você. Eu tinha muita inveja. Mas eu ficava muito feliz por ele. Mas quando ele te deixou, ficou em tom de cinzas. Contou aqui e ele voltou ao normal, entende? Isso é o suficiente pra mim. Você ama o Zeke, né? Somos amigos desde sempre. Sou um semideus. Sou filho de Apolo. Ah, eu sabia! Você só é muito gentil pra usar os seus poderes. Ficamos bem com essa roupa, né? Tô atrapalhando alguma coisa? Zeke? Eu já liguei pro Bob, vamos? Não me deixa, não. Eu não vou suportar. Ele deu pra isso agora. Vai pra casa, Johnny. Não me deixa. Você encantou ele de novo? Por que fez isso? Mago. Mas ele não tá encantado. Não tá mesmo. Tá, vamos sair daqui. Ah! Ah! Vamos todos, né? Tá no seu nome, Camille. Valeu, pai. Você contou pra ele? Sim, mas te aceitar dependia do Bob. Vou escolher meu quarto. Eu vou na Cami. Nada disso. Aturei eles demais. Deixa a Cami no canto dela. Mas ela tá comemorando a nova casa. Então vai sozinho. Tu tem problema de atitude, sabia? Não tinha problemas quando aturava vocês três, né? Eu mereço. Você não disse isso, idiota. Se for atrás dela, não precisa voltar. Eu não quis dizer isso. Eu não quis dizer isso. Espera. A Julia tá parecendo um docinho. Ai, me deu fome. Vou pegar sorvete. Fofuxo! E eu vou ajudar. Olá. Camille tá por aqui? Oi pra você. Eu sou o Thomas. Camille tá na cozinha. Aconteceu alguma coisa? Só o passado. Quer tomar um ar? Vamos. Ai, onde eu tava com a minha cabeça, hein? Eu achei que ia te superar. Não, eu já disse que não. E você é o meu chefe. Ai, tá bom. Eu desisto. Eu vou aceitar a proposta de assumir a agência no exterior. Não faz nenhuma diferença. O Johnny vai assumir as empresas daqui. Vai deixar o Bob agora que ele te aceitou? É só você deixar ele me visitar. Eu não superei e nem vou superar. Mas vou ter a mesma atitude que a sua. Eu não vou atrapalhar seus planos, tá? Desistiu do Zeke de novo. Agora eu tenho chances. Zeke! O Zeke vai embora. Vai deixar ele ir de novo? Mas agora ele é o meu chefe. E o pai do seu filho, né? Além do amor da sua vida, né, Mona? Mas... Tu é o amor da vida dele. Mas... Eu fico com o meu bebezinho. Eu te amo. Vai logo, antes que eu me arrependa. Vou dar duas horas pra eles. Eles precisam de mais tempo, poxa. Mais respeito com o seu chefe! O que você tá fazendo aqui? O que foi? Não é justo. Tu não pode fugir toda vez da minha vida. Não quero mais isso pra mim. Fica comigo, Zeke. Fico. Tá com febre? Não é febre. Eu vou cuidar de você. Ainda bem. Vocês fizeram as pazes. A família não pode se separar, né? Ai, Johnny! Eu vou acabar com você! Zeke, tá com febre. Eu vou cuidar dele, tá? Então vamos cuidar dele, né? Amar como eu amo vocês não é pra qualquer um. Eu que tô doente, tá? Meu casal! Vamos! Vamos! O Johnny e a Julia começaram a sair Eles também são o meu casal Pai, mãe, vamos? Hoje o Bill que vai te levar Vamos lá, bebezinho Amo vocês Bill e o Thomas estão noivos Quando é pra ser, acontece, né? Te amamos muito Até mais tarde Zeke e eu? Bom Acredito que seja apenas o começo Meu nome é Camille E sou uma sereia A minha vida andava bem agitada Mas faltava alguma coisa Ai, que gracinha Tanto carinho e atenção é viciante, sabia? Eu vou me arrumar rapidinho, tá? Não, tu não precisa trabalhar com o Johnny Qual parte tu não entendeu? Eu amo ser independente, Zeke Eu sei Hoje eu tô vivendo o que eu nunca vivi E tô fazendo universidade, amor Eu tô orgulhosa de mim Depois de você, quem me viu, me vê Eu tô sorrindo à toa Tô super orgulhoso de você Tô super orgulhoso de você Preocupado Ciumento, não Que lance tá rolando aqui? Ah, é que eu tava vendo a hora Ah, sei Olha, mais tarde a gente precisa conversar Não, agora fala de uma vez Mais tarde Beleza, vamos nessa Temos uma novidade Meu silêncio é a sua deixa, amor Na mosca, vamos casar Que incrível Felicidades ao casal Vocês são nossos padrinhos Ai, tenta o lance da mão Tu é muito idiota, viu? Eu te amo Eita, sinto muito Deu a hora, pessoal Vamos, papai E puff Brotaram dois vampiros na minha frente Desculpa Eu não tô muito bem Eu tinha que ter ido com você Não, esquece Hoje tu tem aquela reunião importante, né? Sim Eu vou buscar aquelas rosquinhas que tu adora Na cafeteria da esquina Incrível Não precisa Sério Pede pra alguém buscar Camille E me ignorou de novo Escuta, cara Tu conseguiu o que queria, babaca Quando for falar a palavra Babaca Fala com raiva Senão a palavra perde o sentido Ah, Mona Qual é? Tu escolheu esse caminho, Rory Tu é um cretino Grosso e egoísta Mas olha Eu sou grata Então muito obrigada Não faz isso comigo Me ajuda a conquistar o Bill Eu fui um trouxa Eu não preciso lembrar que o Bill seguiu em frente, né? Muito justo Entendi o lance aqui O estrago nem foi grande Nem nada Isso é apenas uma observação De como tu detonou a minha vida Que onda é essa, mano? Eu sempre te apoiei Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura Olha Ninguém merece Uma pessoa arrogante E ignorante O tempo todo, né? Vou me iludir Não vou desistir Eu mudei Acredita em mim? Boa sorte com isso, Rory Fui um idiota O Johnny gosta de antili E o Zack gosta de chocolate Ah, vou levar todas Fica calma, gatinha Uou Vocês são estranhos Ai, não pode tocar em mim não, hein? Eu sou uma sereia Tu é a razão disso tudo? Algum último pedido peculiar, gatinha? Gente, isso é um Exatamente Tu vem com a gente Eita, Lele Eu fiquei tonta Aqui tem coragem Isso nunca aconteceu comigo Que incrível Eu não posso ir, moço Eu tenho a minha cria O Bob Eu vou mostrar a foto Do meu menino Tirem suas patas imundas dela Deem o fora Que lance foi esse? Eu posso explicar Então o Bob e eu estamos em perigo Se trata de uma corporação rival Ele recusou uma fusão Tá legal Como assim Tá legal? Ah, qual é? Vai me ignorar agora? Eu avisei Olha, eu aceitei a fusão no exterior Eu preciso ficar seis meses no exterior É muito importante, amor Isso não é da minha conta, mano Exatamente Isso não é da sua conta Eu preciso treinar o presidente de lá Relaxa, são só seis meses Depois eu nunca mais vou sair do seu lado Prometo Vamos fazer uma despedida pro Zach Assim que eu terminar Eu volto correndo, tá? Eu acho bom mesmo Boa noite, crianças Promete que vai cuidar da minha razão de viver Eu te decepcionei alguma vez por acaso Eu te devo uma, mano Você me mima demais Eu já vou Eu te ligo assim que chegar Eu posso ir no seu lugar, maninho Eu tenho que seguir o protocolo, mano Eu sou o dono da corporação Tá certo, tu é o cara Fazer o que, né? Não se vive só de beleza Cuida da sua mãe até eu voltar, tá bom? Bora lá, deu nossa hora E não demora Ignorado novamente Até mais tarde O que tá acontecendo ali? Eu não vou mais aceitar as provocações de vocês Era brincadeira, Bob Brincadeira que fere e magoa Eu não concordei com isso Ai, me desculpe, Bob Isso aí, nunca permita que ninguém te diminua Ou apague o seu brilho Deixa comigo Lembra quando era com a gente? Ah, ficou inspirada? É Eu tô em outra, amiga Esquece Como assim, Mona? Tu e o Johnny Você tinha razão Antes você ganhou pão Não se come a carne O Johnny é um ótimo chefe e amigo Tudo bem? Tudo valeu a pena Bicha sem vergonha Mas? Não existe um porém Na trocha fui eu E eu aprendi com você A valorizar a liberdade Eu fiquei sozinha Durante oito longos anos Eu virei fã, Mona Hoje eu tô vivendo O que eu nunca vivi, irmã Mas Tem sempre um porém, né? Tem certeza que não quer seguir o seu sonho? Eu sou formada em P.I., baby Tô muito fundo pra sair disso Tu não engana ninguém, amiga Você promete que vai realizar seu sonho por nós duas? Você tá doida, menina? Olha só Não posso viver seus sonhos não, Mona Vivemos apenas uma vez, Julia Mas eu vou te ajudar com isso Cara, você se formando Eu corro atrás do meu sonho Juramento de dedinho Vou indo Um brilho desse não se encontra em qualquer lugar Minha futura médica preferida Pois é, pois é Esse é o meu maior sonho Essa é a melhor universidade do país Tu vai sair muito bem Olhei suas notas esses dias E tu era a melhor no ensino médio Sim, mas adiei meu sonho Por causa da maternidade Tu tem filhos? Ô, Bob Tu já esqueceu, foi? É verdade Bacana Eu tô muito feliz por você Pode me ajudar na biblioteca? Tô muito enrolado por lá Óbvio Tu é o meu tutor, né? Tu é o cara Tu que é Tiro a sorte grande Eu sou boazinha Oi, Nen Agora tu trabalha por aqui, Nen Tentou dar um golpe no Zack, né, Nen Pelo jeito não deu certo, né, Nen Que peninha Me traga uma salada agora Não me interessa onde você trabalha Sou grande E você... Você... Não perco meu tempo mais Só vai, Nen A não ser que também queira ser demitida Tu perdeu a rolha do falador, foi, bicha? Que mina escandalosa, véi Tá possuída algo do tipo, garota? Você vai aprender o seu lugar Você não passa de uma... É o que que tá acontecendo aqui Tô apenas colocando essa mulher no lugar dela Levanta, chefinha Che... Chefinha? Banca louca uma hora dessas? Ela não tá bem não, Jo Ela é a mulher do Zack Não, 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 não O que que você faz por aqui? Vou fazer uma pós-graduação Johnny Relaxa, não tem nada a ver com o Tu Johnny Johnny Não me ignora Poxa, eu tenho tanta consideração por Tu Onde o Johnny tá? Por que eu saberia? Tu não acha que ele tá muito triste? Ele tá na maior deprê, Mona Hum Vai ficar me torturando com isso? Olha só, eu não posso fazer nada não, Mona Agora deixa eu assistir meu lindo aqui É uma observação O Johnny perdeu aquele brilho unicamente dele Ele é um filho de Apolo, né? Johnny tá na resenha, bebendo todas E meu homem tá trabalhando Abre o teu olho, vai Nossa, são três da manhã Direto na secretária eletrônica Jura, Johnny? Qual é a localização? Vai de uma vez Tu vai sair assim? Ele que procurou Combinação perfeita Foi, foi surtada Incrível Incrível Me deixa em paz Tô de folga, Kami Eu não tô valendo nada Pode ir tirando a mão, Mona Como é? Vamos pra casa Tu não disse que era casado Eu não De meia, jura? Desculpa Não é da minha conta Quer assistir alguma coisa? Pode ser Tá amanhecendo mesmo? Uhum Quer assistir o quê? Sei lá Tanto faz Ah, pera Põe Demoslayer Nossa, é tão satisfatório De assistir ela Ela é tão linda Por um momento, só minha Me falta coragem Mais bem que eu gostaria Ai, eu dormi no chão Tá de ressaca, né? Então eu faço café Não vai Que foi? Eu vou fazer o café Meu garoto Que incrível Tu fez tudo isso? John Eu fingi que te esqueci de vez Hoje tá entrando O sétimo mês E eu não sou mais eu Não vou me lamentar Nem dizer como eu sobrevivi Quero te contar De ontem Da resenha De tudo o que eu senti Eu não senti Absolutamente nada Quando ficamos Nem que por um momento juntos Mas nós ficamos vendo anime Isso E eu senti que eu ainda amo você Agora tanto fez Tanto faz Falhei em tudo Para te esquecer Vivi Duzentos e dez dias sem paz Tô a ponto de enlouquecer Não aguento mais Não vou ser feliz sem você Me perdoa, tá? Eu precisava desabafar Ah, ele conquista você Tá legal Ele me conquistou sim O que que você tá fazendo aqui? Eu pensei que você tava com saudades Bobinho Eu tava morrendo de saudades Eu vou te morder Ah Peraí E o Johnny Ele tá muito mal Sabia? E isso importa por quê? É que ele tenta Desde o início Fazer dar certo Tamo juntos Só por causa dele Mais alguma coisa? Ai, tá bom Então o que que eu faço, gênio? Sei lá Mas muita calma nessa hora Eu tô de olho, viu? Cadê o Bob? Dormindo Vamos fazer uma surpresa? Por que você sempre faz isso? Eu sou um filho de Hades E o Johnny de Apolo E você, de... Eu sei Sou uma filha de Afrodite Você precisa ter todas as suas experiências Você não vai enjoar de mim, hein? Todo esse tempo tinha medo que eu enjoasse de tu? Vamos ficar junto pra sempre, né? Forever Então tem espaço pro Johnny aqui Tu ama ele, confessa Você o ama, Camille Eu não amo nada Sempre amou, Bobinha Tá, eu confesso Ele conquista, né? Bobão Mas eu sou o seu preferido Tá, agora eu vou tomar banho Meu fofinho Veio me torturar, é? Johnny bobinho Tu sabia que o Zeke voltaria pra casa, né? Por isso foi pra resenha? Tanto faz Eu quero você pra mim Esquentadinho Mas tu tem o Zeke, não tem? Eu sei Eu não vou ser feliz sem você Mas somos um pacote Tento te esquecer, mas o amor não deixa Vamos pra casa? Escolheu o Zeke porque ele sempre faz tudo que você quer, né? Até os 16 anos, éramos um triângulo, Johnny A culpa foi sua Você terminou com tudo Não reclama Eu pedi pra tu decidir Só isso, mano Exato Não superei Exato Eu vou brincar, tá, mãe? Amo vocês Ele fez amigos, né? Fez sim Te amo, sabia? Eu também te amo Vou no meu marido, tá? Hum... Tu pode me ajudar, Camille? Pode falar, Fred Eu caí no canto de uma sereia Eu me apaixonei de primeira Hum... E quem é? Hum... Ah, se apaixonou pela Julia? Ela é como esse oceano Não aconselho Não aconselho, maninho Não tem mais espaço aqui não, hein? Eu já tiro toda a paz dela na madruga Isso é verdade Mas eu só quero conhecer a Julia, mano Hum... Isso é verdade? Então, boa sorte aí, mano Ela é bem difícil, mano Ai... Hum... Se vira com isso Eles são grandes, né? Hoje eu tô vivendo o que eu nunca vivi Ah, impossível ser feliz sem ela, mano Exatamente E hoje eu posso afirmar Que eu tô vivendo o que eu nunca vivi Alô? Léo? Sim, sou eu mesmo, pai Léo, você já tomou a sua decisão? Não Olha só, eu já falei que eu não quero ficar com nenhuma garota Léo, nós já falamos sobre isso A senhora Emily está à sua espera de braços abertos Eu nunca vou me apaixonar por ninguém E muito menos me casar com alguém que eu não amo Pensa bem, você tem que aceitar esse contrato Antes que seja tarde demais Olha, pai Eu não vou voltar Eu só te liguei pra dizer que a Layla tá ficando sem... Tá bom Mas pensa bem no que eu tô te falando Eu já falei que não quero Ei, Mikaeli, já conseguiu entregar todos os trabalhos dessa vez? Ah, então acho que você já entregou de filosofia em que a professora mandou há poucos dias, não é? Filosofia? Sim Ai, mas dessa vez eu não fiz porque eu não fiquei sabendo Aham, claro A sua mania de faltar aulas às vezes Às vezes? Mas dessa vez eu voltei porque realmente fiquei doente, tá? Aham Mas relaxa, então ainda dá tempo de fazer Ai, ufa Até que dia? Bom, pelo que eu saiba, até semana que vem Até semana que vem? E esse trabalho, ele é grande? Mais ou menos Ah Micaele Por que você não tinha me dito isso há dias atrás? É que eu tava tão ocupada que eu esqueci de te avisar Até esqueci de fazer o meu também Eu lembrei agora Se depender de você, eu não passo e reprovo Ai, como eu fui logo esquecer de perguntar a alguém se tinha algum trabalho Ninguém mandou você ser tão desajeitada desse jeito Eu não sou desajeitada Apenas me atrapalho às vezes quando eu confio em você Aham, tá Desajeitada Será que alguém poderá me ajudar numa situação dessa? Só dessa vez? Tem alguém que pode te ajudar, amiga Quem? Aquele garoto ali, ó Ouvi dizer que ele é o mais nerd da sala E ajuda muitos garotos com os trabalhos que não fazem Pelo que eu lembro, me disseram que o nome dele era... Leo Então você pode pedir, ele com certeza vai te ajudar Quais as probabilidades disso dar certo? Como assim? Você não acha que tem as probabilidades dele já estar entregando algum trabalho, não? Pensa bem Pedir um trabalho pra um garoto estudioso, nerd, bonito, cheiroso e resumindo tudo um bad boy? Então é certo se dizer que não adianta eu passar vergonha na frente de toda a escola Pedindo ajuda para um simples trabalho Em que com certeza com ele tudo certinho não vai entregar Então tudo isso seria só uma vergonha alheia É, tem razão Como é que eu não fui pensar nisso antes, né? Por que você é atrapalhada? Ou não pensa? Ah, não é pra tanto Fala desajeitada da atrapalhada É, tem razão Então a gente tá kit Mas falando sério agora, amiga Pode ser que talvez ele realmente tenha entregado o trabalho dele Ou talvez não Então, você é que sabe Ih, acabei de lembrar que eu ainda não entreguei o trabalho Em que infelizmente você já entregou, com certeza E qual é? O de ciências Pelas probabilidades de você já ter entregado quase tudo hoje É, eu entreguei o de ciências hoje Então você também tá atrasada no trabalho Depois disso que é desajeitada sou eu Pode ser Mas você é mais ainda do que eu Não precisava dizer isso, sabia? Miga Será que o Mikael ainda tá com o trabalho dele? Ah, acho que não Ele já deve ter entregado os dele também Pelo que eu saiba, né? Se não, eu já teria pego o dele e feito o meu Ah, tem razão Ah, pena que o meu trabalho não é o mesmo que o seu Então eu vou ter que pedir ajuda pra outra pessoa, de alguma forma A Mikael me disse que o Mikael pode ter entregado Mas não custa nada perguntar Ela pode não ter verificado realmente por conta disso atrapalhar Mas quais são as probabilidades disso acontecer? Não sei Oi Mikael Ah, olá Olá, bom dia, Nina O que faz por aqui? É, então Isso Eu queria te perguntar uma coisinha Pode dizer Espero que pra você não seja muita coisa Mas como somos da mesma sala Eu pensei Claro que sim, Nina Estarei disposta a ajudá-la no que for preciso Não se preocupe Mas... Eu nem fiz a pergunta ainda Eu já sei o que você tá precisando Só pelo seu olhar já deu pra perceber o que é Aham Como assim? Esquece Você tá precisando de qual trabalho pra fazer? A professora passou muitos Então com certeza você deve estar atrasada em vários, né? Ah, ah, muitos Mikael, você me paga Como você não disse que tinha muitos antes? Nina, você tá bem? Ah, sim Eu tava apenas um pouco pensativa Então, você tem tempo pra poder me ajudar? Eu não quero desperdiçar o seu tempo Ou te atrapalhar em alguma coisa Você é muito engraçada, Nina Claro que você não tá me atrapalhando em nada, boba Quem me chamou de boba? Então, nos vemos hoje na sua casa? Sim, pode ser Valeu, Mikael Sem você eu não sei o que faria Não precisa agradecer, Nina Amigos servem pra isso Mas amigos não são feitos pra se aproveitar Você não tá se aproveitando de mim Estamos apenas ajudando um ao outro Calma Você sempre esteve disposta a ajudar a todos Você é uma garota incrível Não pense em negatividade, minha pequena Eu não sou pequena Você é que é mais alto Você é o melhor amigo que eu já tive Digo o mesmo de você, Nina Então tá, vamos nessa Até Você tá bem? Ah, eu tô Me desculpa aí Não, relaxa Não tem problema algum O importante é que você tá bem Tomarei mais cuidado da próxima vez Me desculpa novamente Não tem problema nenhum Aliás, quem nunca tropeçou? Verdade Mas é que eu sou muito mais atrapalhada Bem, eu já vou indo nessa Até mais Até depois Ela me parece familiar Ela é aquela garota É melhor eu sair daqui Antes que mais alguém tropece em mim Mas pra uma garota baixinha Como ela é normal tropeçar em mim? Como eu fui ser capaz de tropeçar Naquele garoto Me falar nisso? Cadê a Micaele? Nem de me acompanhar aí Até a saída Aquela desajeitada O que eles tão fazendo ali Me esperando? O que vocês dois tão fazendo aqui? E você, sua louca Pensei que você ia me acompanhar Até a saída Foi ideia dele, sua louca E por acaso ele te puxou pelos pés E não deixou você me avisar Por telefone que você tava aqui? É, na verdade Não exatamente Tu só sabe mentir? Pra você, sim E quem é esse carro? Então Obrigado pelo convite, Michael Não é de que? É impressão minha? Então, você aceita o convite? Ah, eu não ia aceitar pra não atrapalhar e nem atrasar vocês Ele ficou te esperando desde o horário que o sinal tocou só pra te levar Então, por isso mesmo eu vou aceitar Mas na próxima quero que vocês me avisem, tá bom? Pra eu poder chegar mais cedo e não atrapalhar vocês Relaxa, você nunca vai atrapalhar a gente, Nina Pelo contrário, sempre fará o nosso dia melhor Ele deu uma cantada nela? Então vamos, antes que a gente perca mais tempo Obrigada, Michael Tenho certeza que nenhum outro garoto ia fazer isso como você Eu quem agradeço por você existir Ah não, não me deixa pra trás Terminamos Tava cansada já de tanto exercício Bem que foi cansativo mesmo Mas pelo menos já terminamos Ah, é verdade O que acho de irmos tomar um sorvete depois desse? Ou a sua coragem tá pouca pra ir? Nunca estarei cansada pra tomar sorvete com meu amigo Sempre disponível Valeu, Michael Eu quem agradeço Se não fosse por você, eu ainda estaria nas aulas em que a Micaela ainda está Por conta dos deveres Ou posso dizer, obrigação Mas não irão sentir a sua falta lá? Ah, não se preocupa que eu dei um jeito pra isso Já a Micaela falta várias vezes Ela se dá mal Eu já sei Agora ela tá nas aulas Enquanto a gente toma sorvete Acho justo Concordo Depois de tantas vezes que ela faltou e me deixou lá Você tá certa Hummm Ai, delicioso Ai, por que essas coisas só acontecem comigo? Toma o meu Mas e você? Não se preocupe, tá tudo bem Tome Hummm Tá bom Ah, obrigada Mas mesmo assim a gente pode tomar junto essa Aliás, eu vou ficar te devendo um sorvete de qualquer forma Tão fofa Hoje foi muito divertido e legal ficar com você, Michael Obrigada pela companhia Eu quem agradeço, Nina Por você ter feito meu dia hoje Você melhora do que os outros ao meu lado Bem, é por aqui Até mais Obrigada novamente Nós nos vemos amanhã, então? Sim Eu quem agradeço O Michael fez O Michael fez Por que ele fez isso? Deve ser só porque ele gosta de mim como amiga, né? Acho que é isso Foi, e a gente se divertiu muito E não rolou mais alguma coisa, não? Tipo um beijo Ou sei lá, uma rosa Como ela sabe disso? Ele não é uma das pessoas que contam as coisas para os outros Será que alguém nos esperou e viu tudo e contou isso para ela? Ah, na verdade, só uma rosa Eu conheço esse seu... Hum, e essa sua cara, hein? Nem vem com essa Eu e o Michael somos só amigos Nem vem com essa que eu não vou acreditar Vocês têm alguma coisa aí por trás, com certeza Infelizmente não, Michael A Nina tá falando a verdade É, não foi nada demais Michael? Olá, Nina Depois diz que eu que sou a lerda por aqui Ah, quanto tempo você tava aí Quero dizer, o que você ouviu? Ah, quero dizer O que você tá fazendo? Eu estava apenas de passagem E vi vocês paradas aqui Apenas conversando Então resolvi me intrometer também um pouquinho Ah, ok Michael, você vai deixar essa passar? E ela que tá parecendo um pirata com esse tapa-olho Ah, ok E aí 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 Ai, o que eu faço A Micael está na aula ainda Junto com o Michael É um tédio aqui Chato Ao menos que Eu faço uma surpresa pro Michael Esperando eles lá no telhado A Micael vai ficar nos procurando Pelo colégio Esse perfume Eu já senti antes Parece ser do Léo Acho que eu falei muito alto Por que ela saiu correndo Será que eu fiz alguma coisa Essa foi por pouco Mais uma vez eu ia tropeçar nele Igual a outra Que vergonha O que será que eu fico assim Toda vez que eu vejo ele O mais importante A dizer é que O que eu faço agora O tédio voltou a reinar de novo Não vai fazer mal Eu me tornar responsável Pelo menos Por um dia Como hoje E direto organizar as minhas atividades Que devem com certeza Estar bastante bagunçadas Bem E lá vamos nós Tá faltando um trabalho ainda Que o Michael não teve tempo Pra poder me emprestar Com certeza Ele já entregou Por que tá olhando pra mim desse jeito Por acaso já arrumou confusão Na escola de novo Ou foi na rua dessa vez Você tá gostando Da minha amiga Nina Admite Com certeza você deu um beijo nela E não quis admitir Até agora pra mim Nós somos apenas amigos Como você mesmo ouviu ela falar Por enquanto Pra que você quer saber disso Michael Você nunca foi interessado Em saber sobre isso De mim e a Michael Desde o sexto ano Aliás Não faria a menor diferença Pra você Se fôssemos ou não Ou eu tô errado Ah nada Eu só quero ter a certeza Que meu irmãozinho Tá caidinho Pela minha melhor amiga E talvez quem saiba Ajudá-lo nessa Hum Michael Você quer que nós comecemos A ficar juntos Só pra você ganhar a aposta É E também porque eu acho Super fofo Vocês dois juntos Super chifo Mesmo sendo Que você poderia ser Um pouco melhor né Mas fazer o que? Olha quem fala Aqui também é filha da minha mãe Tá 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 Chega E aí vocês vão ficar juntos né Please Entenda Michael Que tudo só dependerá dela Se realmente ela estiver Afim de mim E segundo Ninguém mandou você apostar Só ficarei com ela Por amor E não por interesse Dos seus motivos E ou você ainda Diz isso a ela Ou ela descobrirá Sozinha Amigos não fazem Apostas por isso Tá bem Seu chato Mas eu ainda Tipo vocês dois Tá valeu pela ajuda Mas mesmo assim Se for a base de interesse Eu não topo Mas realmente Eu tipo vocês dois Ficando juntos ou não Ah eu tô ferrada Como é que eu vou contar isso pra ela? Não Eu não vou pedir A ele Eu não posso E aí Princesa Que que cê tá fazendo Por aqui A essa hora? E aí Cadê o respeito Hein gatinha? Nós só viemos Conversar com você Aqui Ora só Se não é o príncipe encantado Que veio se intrometer Aqui aonde Não é chamado Mana Você já terminou? Chegaremos atrasadas Na escola Vocês podem ir Vou pegar o ônibus hoje Por quê? Eu simplesmente Não quero Você e o papai Brigaram de novo? Isso não é da sua conta O que importa pra você Se eu e o papai Estamos brigando? Você tá feliz com isso? Não foi a minha intenção Mana Pare de agir Como uma inocente Você tá fazendo isso Porque é filha Verdadeira deles Eles sempre estarão Ao seu lado Mesmo que você tenha Feito algo de errado Mana Isso não é verdade A mamãe e o papai Nos amam igualmente Isso é mentira Então me deixe em paz Por favor Ei, o que você tá lendo? Ah, ei Por que você tá aqui sozinha? Onde está o seu crush? Calada Uh, alguém tá corando Eu não tô corando Ah, para de negar, garota Você realmente gosta De me provocar, não é? Sim, porque provocar você É divertido Eu realmente te odeio Ah, eu também te amo Que esquisita E aí, meninas Sobre o que vocês duas Estão falando, hein? Ah, e aí, Júlio? Estávamos falando Da paixão da Lily Não, não, não Não estávamos Ah Bom, e quem é o sortudo? Ninguém É o Thomas da Saladela E por que ele, hein? Esse cara é um jogador Como você tem tanta certeza disso? Ele não traiu e nem brincou com a ex dele Foi ela que traiu ele Minha irmã é ex dele Ela me disse o quão ruim ele é A sua irmã provavelmente está mentindo Ela é uma pirralha Sim, ela é uma pirralha Mas não é mentirosa Você não conhece ela completamente Todos aqui chamam ela de pirralha Por causa da sua má atitude Todos estão errados Vocês podem parar de discutir? Eu gosto dele Não sei se vocês vão me apoiar ou não E aí, você está feliz agora? Não é culpa minha E sim sua Eu sei que você e minha irmã não são amigas E você não tem o direito de julgá-la Você não sabe de nada Você é um mentiroso, sabia? Você me disse que a gente ia no shopping hoje Eu estou cansado Vamos fazer isso outra hora Quando? Próximo mês? Ai, assim eu não quero não A gente ia Mas vai ter um teste essa quarta E eu não ligo Você prometeu Eu ainda tenho que fazer isso Ah, tá Mas só vamos comprar roupas e perfumes, tá? Nada mais Sim Obrigada, irmãozão Olha pra onde você está indo, senhorita Me desculpa Me desculpa Você está legal? Você está com febre? Está tão vermelha Ah, eu não estou não Não estou não Tudo bem, então Preciso ir para a aula Tchau Você gosta dela, né? Já curou quando pegou ela nos seus braços? Não, eu não fiquei Para de dizer bobagem, Melly Ah, para de negar isso, pô E eu posso ver nos seus olhos que você está apaixonadão Eu disse não Por que você continua me shippando com pessoas que eu nem conheço? E a garota que você disse que se apaixonou à primeira vista Mas isso já faz um tempo Isso foi quando eu estava no primeiro ano do ensino médio Sei que você gosta dela Para de negar Eu não sei o que você está dizendo Eu estou indo para a sala Ah, isso é tão embaraçoso Não acredito que esbarrei nele mais cedo Todas as pessoas Por que ele? Eu até esqueci de agradecer porque eu estava muito nervosa Ah, oi? Olá Obrigado por me segurar mais cedo Eu estava com pressa e não estava olhando para onde eu estava indo Está tudo bem Aliás, o meu nome é Thomas Eu sei Como você sabia? Quem meu amigo me disse Ele disse que os dois se conhecem E qual é o nome dele? Julio? O nome dele é Julio Ah, está bom Aliás, qual o seu nome? Eu me chamo Lilith Que nome legal Obrigada Eu não posso acreditar que ele poderia seguir em frente tão facilmente Eu pensei que ele me amava Por que ele não me daria outra chance? Você não pode culpá-lo, Bethany Você o traiu Quer dizer O que é que é que ele faça? Eu quero ele de volta Acho que isso não vai acontecer Depois de tudo que você fez Não acho que ele vai te dar uma outra chance Eu acho que ele vai Porque ele me ama Porque o amor verdadeiro Perdoa e dá uma chance Bem, a escolha é dele Se ele voltar pra você Mas eu não faria isso Se eu fosse ele Porque um trapaceiro Sempre vai ser um trapaceiro E trapaceiros não são confiáveis Assim como você Todos ouçam Na próxima semana serão seus exames intermediários Não esqueçam de trazer um lápis, caneta, água, lanche e almoço Estude todas as matérias e revise as provas que seu professor deu Porque talvez algumas delas estejam no exame Espero que todos vocês passem Porque será avaliado E será para sua nota Não esqueça que você é especial e inteligente Acredite em si mesmo E que você pode fazer isso Você pode passar no exame Deixem seus pais orgulhosos Thomas, você quer se juntar a mim? Eu vou estudar na biblioteca mais tarde Depois da escola É, você tá bem? Ah, foi mal Eu tava pensando em umas coisas aqui O que você tava dizendo mesmo? Você tem certeza que você tá bem? Ah, eu tô sim E o que você tava dizendo? Eu vou estudar na biblioteca mais tarde Depois da escola Você quer se juntar a mim? Claro Eu encontro você na biblioteca mais tarde Ok Olha como ele tá feliz Você vai realmente dificultar as coisas pra ele? Eu não quero seguir em frente sem ele Eu ainda o amo Mas você tem que deixá-lo ir Talvez você esteja certa Eu deveria deixá-lo em paz Ei, não fica triste, vai Você definitivamente vai encontrar um outro homem Que tá destinado pra você Obrigada por me fazer sentir melhor Você é realmente uma verdadeira amiga Lembre-se de que eu vou estar sempre aqui com você Eu vou te ajudar a seguir em frente sem ele Muito obrigada, Samanta Eu não sei o que fazer sem você Eu tenho muita sorte de ter uma amiga como você Que está sempre lá quando eu preciso de alguém em quem me apoiar Eu também Tenho muita sorte de ter você como amiga Então, não fique triste, tá bom? Ei, você tá bem mesmo? Sim, eu só não tô me sentindo muito bem Me diga, o que que tá acontecendo? Eu sei que você tem alguma coisa Eu te disse, eu tô bem Se você tá bem, então olhe diretamente nos meus olhos E diga que você não tá E não tem nenhum problema Tudo bem, eu tenho um problema Mas eu não acho que você possa se identificar com isso Apenas me diga O meu pai acabou perdendo a vida em um acidente de carro há algumas semanas Eu sei como é perder alguém que você ama Especialmente quando eles mentem pra nós O que quer dizer? Eu sou filha adotiva Mas quem me adotou é minha irmã Da minha mãe biológica E quando você soube que você era adotada? E por que eles adotaram você em primeiro lugar? Eu descobri isso quando tinha 15 anos Ouvi dizer que eles estavam conversando Eles não me contaram sobre isso Não sei porquê, mas eu tô com raiva por causa disso Talvez eles não queiram que você se machuque E eles estão tentando apenas proteger você Isso é ridículo Eles mentiram E mentir não é bom Eles mentiram porque não querem que eu saiba a verdade Eles devem ter o motivo deles Eu acho que você devia falar com eles Eu não sei Eu acho que eu não consigo fazer isso Eu respeito a sua decisão Mas se você quiser resolver isso Você tem que falar com eles Você acha que isso vai ajudar? Bem, sim Mas ainda é sua decisão Eu não queria contar aos meus pais o que descobri Mas não quero guardar isso pra mim Porque eu acho que eu vou explodir Então quando cheguei em casa Decidi falar com eles E contar o que descobri E perguntar por que mentiram pra mim Querida Sentimos muito Desculpa se mentimos pra você Não queríamos que você ficasse chateada É, foi Foi minha decisão manter isso em segredo Porque queremos que você sinta que faz parte desta família Eu não ficaria tão chateada se você me contasse isso antes Vocês sabem que eu odeio mentiroso, certo? Eu sinto muito mesmo, querida Eu entendo porque vocês dois mantiveram isso em segredo Mas por favor, não guarde segredos de mim Nós prometemos Eu e minha família resolvemos isso E felizmente todos eles Prometeram nunca esconder segredos de mim Fiquei muito grata ao Thomas Porque ele me ajudou a resolver o que eu realmente precisava resolver Um mês depois Você quer sair comigo? Tudo bem, se você não quiser Eu entendo Ah, agora o que eu aceito? Oi, Noah Entra no carro Então, como é que você tá essa manhã? Relaxando, né? Nada mal até agora Essa é a minha garota Obrigada pelo passeio, Noah A qualquer momento Bem, essa é a sua aula de matemática Até mais Ela é a minha melhor amiga, Mayla Temos a mesma idade Ela também é minha colega de classe Quem é ele? Ele se juntou à nossa turma ontem Ele é muito gato, né? Cara, muita coisa aconteceu quando você faltou Eu tive uma consulta no dentista ontem Então, passei o resto do dia estudando Pra aquela prova de matemática De qualquer forma O nome dele é Matias Tem 18 anos Ei, por acaso você não teria um lápis extra? Tão clichê Agora começamos a conversar Nos tornamos amigos Começamos a namorar Ele se transforma em um vampiro Ou algo assim que vem em filmes Sim Hum, deixa eu ver se eu tenho um lápis extra Ai, segundo dia de aula Desse garoto não tem nenhum lápis Me desculpa Mas eu não tenho um lápis extra Ah, tá bom Acho que eu vou prestar mais atenção Nas aulas e estudar em casa É aqui Você pode usar o meu se quiser Ah, não Não, está tudo bem Não tem Pode usar Não, não Eu vou escrever com as minhas Minhas unhas Ah, unhas? Que? Minhas unhas são mais longas Você pode ficar com o lápis Pega Obrigado Bem Meu nome é Matias É O meu é Nick Prazer em conhecê-lo Aí está O primeiro passo Sua amizade Ai Ai meu Deus Me desculpa Olha aqui Você vai ver só Sua perdedora Ela não é uma perdedora Sim É uma lésbica Fica quieta Como buracos Eu não sou isso Tanto faz o que você diz Cara Aí cara Eu ouvi que a Erika Chega à rua É verdade isso? Uhum Ai meu Deus De novo Ela precisa parar Realmente Eu realmente Não dou a mínima No que ela diz Eu tenho a ignorada Ultimamente E vou continuar Fazendo isso Você é a garota Mais forte Que eu conheço Vejo você Mais tarde Cara Eu odeio a Erika Por espalhar boatos Que eu gosto De garotas A razão Desse romance É que eu nunca Detestei um garoto Detenção amanhã Depois da escola Desculpa Professora Aí Oh meu Deus Minha vida Simplesmente Não consegue Ter minha vida Feliz Mesmo na detenção Ele é o André O playboy E o valentão Mais popular Da escola Uau Ninguém aqui Olá Eu sou invisível Por acaso? De onde vem Esse som irritante? Ah Ah idiota O que é com você Chamando as pessoas De idiota? Boco Eu quero dizer isso Você pode parar De falar Por favor? Ei Por que eles acham Que eu gosto De garotas? Eu tenho Que responder isso? Sim Na verdade Você deve Burro Eu tô com tanto medo Bom Honestamente Acho que é Bocó Do jeito Que você age E você odeia Garotos Então isso Não ajuda Quando você Tá tentando Provar que é hétero Realmente Eles são Burros Ou fazem isso Por bobeira E mais Além do mais Eu nunca disse Que odiava garotos Eu simplesmente Não confio Neles Mesmo diferente Por que você Não confia Afinal Olá Me desculpe Eu acabei Me atrasando Um pouco É bom ver Que vocês Estão se dando Muito bem Depois que a professora Verificou os nossos papéis Ela disse que Nos comportamos bem E a nossa detenção André e eu Fomos juntos E desde então Nos tornamos amigos Então você quer dizer Que seu Black Ajudou você Com o teste Hoje Nick Não é Meu Black Sim Pode enganar A si mesma Mas a mim Não Você ajudou ele Com o teste Eles são de casa Mila Isso significa Que somos destinados A ser Pegar coisas Que caem juntas Tocar as mãos Ocidentalmente Ai meu Deus Uau Toda vez Que a gente Se encontra Chove livro Igual o que aconteceu Na biblioteca Ah Eu realmente Sinto muito Eu não quis Fazer isso Cara Tem um baile Beneficiente Na nossa escola Você quer ir? A gente pode ir juntas Mas é divertido Vamos lá Eu não acho Eu não gosto Muito de usar vestidos Não são Uma noite de dança É chato Eu realmente Não estou querendo ir Chega de desculpinha Eu te comprei Um vestido E você vai usar E sobre a coisa Toda de casal Você pode ir lá Com amigos também Pensou Mesmo Que eu usaria isso? Ah cara É uma pena Porque você não tem escolha Isso é muito Feminino pra mim Eu não gosto Dessas danças lentas Blá 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 Para de reclamar De tudo Tu tá muito chata Meu Deus Esse vestido Ficou perfeito Em você Eu tô tão orgulhosa De fazer esse teu Popote feio Parecer bonito O que você quer dizer? Ainda que seja moleca E apenas estamos saindo Da minha zona De conforto Por algum Tempo E não me coube Por ser assim Se não fosse você Eu nem ia tá saindo De casa Entendeu? Ah, vamos logo Tá ficando tarde Olha só Quem temos aqui A própria lésbica Vestindo um vestido Curto Desde quando Você começou A ser toda feminina Você não costuma Você não costuma ser O homem No relacionamento Oi Pra você também A cadela E o seu pequeno robô Ah, não, não, não Não fique vermelho Por causa disso As pessoas podem Confundir Com um semáforo E nunca Me toquem Esquilos Ou vocês não vão Poder dançar Essa noite Ô moleca Parece que você Não tá de bom humor Por que você Tá brava, hein? Oi, André Esse dia inteiro Foi um saco Teste horrível Forçado a assistir Essas danças horríveis E agora Você piora As coisas Você tá perdendo O tempo Pensando nisso Você parece Perfeita Por que você Não aproveita? Vamos dançar Não Eu Não posso Dançar Pela minha vida Então Não Obrigada Você não tem Escolha Lembre-se Que você me deve Eu ajudei você Em um teste Inacreditável Por que você Não pega uma delas Pra dançar? Boba Elas são fáceis Demais Exatamente Caras não gostam De garotas fáceis De conseguir Eles gostam De um desafio Assim como Você O que? Você tá louco? Sim, eu tô louco Por você Eu posso tá um pouco fora Mas eu vi tudo Vocês se beijaram? Eca, não Nós não nos beijamos A gente só tava dançando Ah, você gosta dele Não é? Não precisa mentir Pra mim Não Quero dizer Talvez Ele é bonito E no final das contas Ele é um atleta E Você sabe Que eu Não gosto De atletas Mas ele te convidou Pra sair, não foi? Você deve aceitar É, tá bom Ele me convidou Pra sair Eu tenho esse gorro Pra você Obrigado Eu devo me sentir especial? Na verdade, não Mas você deveria Ficar longe Do meu gorro Ah, você é tão carinhosa Erika, o que que você quer? Ver você, André Bem, isso foi repentino E tô sentindo meu coração queimar Ô, perdedora Olha se não é a própria princesa das ridículas Oh, eu me sinto tão mal por você Você provavelmente está toda quebradinha em pedaços agora Por estar perto de mim Não é verdade? Realmente Parece que é o oposto Oh, entra aí Não, obrigada Minha casa fica apenas alguns quarteirões Não, não são poucos quarteirões de distância Sinceramente, eu posso andar tanto em pouco tempo Então, obrigada novamente Entre, pelo amor de Deus Não consigo parar meu carro na estrada por muito tempo Parece que você teve um dia difícil Nenhum dos seus negócios Diz uma coisa inteligente pra mim e eu vou te levar pra minha casa E nunca vou deixar você ir Você é assustador Me desculpa Você gosta de mim? Sim Espera Não, 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 não Nossa, isso é doloroso Mas sua primeira resposta foi sim O que te faz pensar que eu gosto de você? Tá, certo Você não gosta de mim Você me ama Eu gosto de você Podemos namorar? Ah, quer me dizer Um encontro? Tipo, um encontro real? Eu tenho que usar um vestido? Você pode vestir o que você quiser Desde então, André e eu começamos a namorar Chegamos nossos altos e baixos Mas vocês sabem o que dizem Não é um relacionamento saudável se não houver um desentendimento Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.